Posso ajudar? Eu trouxe esta jarra para mostrar. É da Buffalo Pottery? É. Legal! A Buffalo Pottery era uma estranha empresa de cerâmica, porque eles deixavam você financiar as coisas deles, você podia fazer pagamentos mensais, coisas assim. Eu não sei se hoje eles conseguiriam ganhar da China. Hoje vim vender uma antiga jarra com os ursinhos de Roosevelt. Ela tem muitos detalhes estampados e é muito colorida para uma coisa tão antiga. Se eu puder vender ela hoje, isso vai me ajudar a pagar as despesas para uma viagem no meu trailer. Planejamos viver nele. Tá legal. O Jack conseguiu isso. Achei numa amostra de antiguidades muito tempo atrás. Sempre foi uma das minhas peças favoritas. São todos os ursos indo ver Ted Roosevelt, não é? Isso. Sabe a história do urso? Sim. Legal. A história é que Ted Roosevelt, o presidente, saiu para caçar ursos. E já que tinha dificuldade em encontrar ursos, amarraram um urso numa árvore. E o Ted Roosevelt não quis atirar no animal. Ele disse que não era esportivo. E o jornal pegou isso e de repente foi criado um folclore sobre essa coisa. Esqueci os nomes, mas um homem e sua esposa que faziam bicho de pelúcia fizeram um ursinho e chamaram ele de ursinho Ted. Isso. Por volta de 1900, a Buffalo Pottery começou a fazer placas e figuras comemorativas. E essas coisas têm o seu valor determinado pela arte envolvida nelas. E isso definitivamente vale algum dinheiro. É uma das maiores histórias presidenciais que existe. Quanto pensa em pedir por ela? Eu vi uma ser vendida em outra amostra de antiguidades por 4 mil. Eu paguei 2.500 e é isso que eu quero. Tá legal. O máximo que eu vi valerem foi em torno de 2.000. Sempre em bom estado? Está em bom estado. E tem um pouco de rachadura, acho que mal se vem. Aceitaria 1.200? Não. Tá legal. Quanto você quer? 1.500. Aceitaria 1.300? Que tal 1.400? Quer saber? Trato feito. Obrigada. Bem, vamos fazer o recibo. Tá. Estou contente com o negócio que fiz. Pense em usar o dinheiro para ajudar a pagar as minhas despesas de viagem para ir ver o meu neto. E comprar um presente de formatura para ele.